E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra fazer review do Limbo Da Mattel Bem, esse é o Limbo Da Mattel Da Dinoscape Vamos começar pra pintura Aqui na cabeça É um marrom Os dentes são pintados de um branco A língua A língua, a língua Ela é de um plástico Aqui essas coisas que seriam da bochecha Essas coisas rosa aqui Essas coisinhas rosa aqui Seriam da bochecha E aqui Só da boca é um plástico Aqui É um verde Mais ou menos, né Aqui um verde mais Meio escuro Aqui um verde mais escuro Aqui na perna E o marrom Que seria Tem um verde mais escuro Um verde mais escuro Não é de chocolate Vem até aqui Esse fundo aqui E o outro Começa aqui Termina aqui Não vai o resto da cauda E as garras E as garras do pé E da mão Não são pintadas Os olhos Eles são pintados De um amarelo Com a pula preta Não sei se a câmera Vai focar Mas Tá Focou mais ou menos Ele tem um nariz Só que ele é meio escondidinho Aqui, ó Tá Os espinhos da cauda Meio que Mais ou menos Umas osteodermas Não são pintados Agora Vamos pro mecanismo O mecanismo É esse daqui, ó Como vocês podem ver Esse foi o mecanismo, né Ele faz um rugido Agora Vamos fazer as articulações Tem a articulação No braço aqui Pra fazer ele de Pousa de Galinha E Nas pernas Dá pra fazer Pousas bem legais E bem Esse Esse limbo aqui Ele foi repintado Pra ser O O caos Aqui, ó O caos Esses são O mesmo bicho Só que são De coloração Diferente Esse Da Da Wave 1 E esse É da Wave 2 Dos Roastrike Eu acho que é o nome Da linha Tá Aproveitando Vamos fazer as Comparações Comparação Aqui com Seu irmão, né O O caos Deixa eu tentar Peraí A comparação Do seu irmão O O caos Né Quando vocês podem ver Eles são A mesma coisa Só que Com coloração Diferente Outra coisa Esqueci Da articulação Da cauda Bem Eu vou aqui Deixar o código QR Pra quem quiser Escanear O limbo Da Mattel No Aplicativo Olha Tá aqui Ó Não sei se vai dar Focando aqui Foca Câmera Aê Focou Tá Eu não tenho Mais a caixa Dele Vou deixar Uma imagem De como ele Fica na caixa E bem Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Para o canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau Tchau